Nesse dia 2 de dezembro a gente celebra o dia nacional da astronomia. O sul de Minas é um lugar privilegiado para a observação do céu e dos astros. São vários observatórios espalhados pela região. Para falar um pouco mais sobre esse assunto a gente volta a falar com a Gabriela Prado que está em um desses observatórios na Unifal em Alfenas. É com você Gabriela. Oi Natália, boa tarde mais uma vez. Pois é, o observatório da Unifal foi inaugurado em 2016. A gente vai mostrar um pouquinho do que tem por aqui de estrutura. Olha só esse telescópio que os alunos de mestrado estão mostrando para a gente. A gente tem aquela imagem de telescópio que você tem que colocar um olho para fazer a observação. Nesse caso aí é um telescópio automático. Então ele captura as imagens e tudo vai direto para um computador. Tudo isso é muito importante para a pesquisa. Por isso eu vou conversar com o professor Arthur Giustiniano, que é professor do curso de física aqui da Unifal. Vai dar mais informações para a gente sobre essa ciência que hoje está fazendo aniversário. Professor, para começar, qual a importância de ter uma estrutura de um observatório para as pesquisas? Boa tarde e obrigada pela presença. Boa tarde. O observatório é muito importante porque nós podemos usar os instrumentos e o espaço, tanto para fazer divulgação da ciência, podemos usar nas disciplinas dos cursos de graduação e de pós-graduação, e também em alguns projetos de pesquisa, como monitoramento de estrelas variáveis, observação de estrelas que têm planetas, chamados exoplanetas, e diversas outras pesquisas. Por que aqui a nossa região é uma região favorável para fazer esse tipo de observação e de pesquisa? No caso aqui do nosso observatório, ele está localizado aqui na extremidade da cidade de Alfenas, então eles não têm as melhores condições, mas nós temos umas condições mínimas para a divulgação e para fazer algumas pesquisas, principalmente se nós apontamos para a região que está para o lado oposto à cidade. Que tipos de pesquisas estão sendo desenvolvidas nesse momento aqui? Então, aqui nós fazemos monitoramento de estrelas que são hospedeiras de exoplanetas, que é um tema bem quente hoje na pesquisa em astronomia, descoberta de planetas que estão fora do sistema solar. Nós também fazemos monitoramento de estrelas que variam o brilho, chamadas estrelas variáveis, porque nós podemos estudar alguns aspectos físicos dessas estrelas. Agora, é uma ciência muito complexa, com vários campos aí, o que a astronomia ainda não conseguiu responder, mesmo com todo o avanço da tecnologia, como a gente viu agora há pouco? Eu não digo que ela é complexa, ela é a primeira ciência. Eu considero que ela é a mais bela, é a bonita. Existem muitas perguntas sem respostas ainda. Na verdade, a astronomia tem mais perguntas sem respostas do que respostas. sobre a origem do universo, o destino do universo, a existência de vida fora da Terra, são os aspectos que mais chamam a atenção dos pesquisadores hoje na área. Obrigada pelas informações, por apresentar um pouco para a gente, um pouco mais da astronomia. Gente, o Observatório, por enquanto, não está recebendo visitas por causa da pandemia, mas eles costumavam receber até 2 mil pessoas por ano com as visitas escolares, que eram semanais por aqui. Natália. Obrigada, Gabriela, pelas informações.